A temperatura sobe nesta segunda-feira, deixando o friozinho do final de semana para trás. E a primeira semana do inverno será de temperaturas amenas. Em Três Lagoas, mínima de 18 graus e máxima de 32. Pataguaçu, apresenta mínima de 18 graus e máxima de 31. Em Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, tem mínima de 19 graus e máxima de 31. Já as cidades de Brasilândia, Inocência e Água Clara, todas apresentam mínima de 18 graus e máxima de 32.